Alexandre, antes de mais nada, obrigada pela entrevista. O que é a CloudBolt e por que vocês estão atentos ao mercado brasileiro? A CloudBolt é uma empresa, a gente é software provider e o nosso grande carro-chefe é o gerenciamento de nuvem híbrida. Então, começou como uma CMP, uma Cloud Management Platform, que todo mundo conhece, a primeira geração, isso em 2012, mas já evoluiu para mais para uma coisa tipo um framework, é uma plataforma modular, porque nós já estamos na segunda geração de gerenciamento de nuvem híbrida. A ideia de ter os clientes que já são clientes há oito, nove anos, então os problemas que eles resolvem hoje com a CloudBolt não são os problemas pelos quais eles compraram, pelos quais eles resolviam há oito anos atrás. A gente pivota com eles ao mesmo tempo para atender a demanda do mercado e como as coisas são. Então, é isso. Nós somos gerenciadores de nuvem híbrida e a gente pode entrar em detalhe. O conceito de nuvem é um conceito bem fluido. Cada um tem uma ideia diferente do que nuvem é. A ideia de nuvem híbrida também é uma coisa que evolui muito. No passado, nuvem híbrida era... Eu tenho o meu vCenter, eu tenho o meu Data Center local, seja OpenStack, seja o que for, e aí eu vou para a AWS. Agora eu tenho um componente de public cloud e híbrido significa eu poder interagir com o meu private lab e a minha conta na public cloud. Mas híbrido hoje, para clientes como WebMV, por exemplo, eu tenho 300 contas de AWS, eu tenho mais 50 subscriptions de Azure, eu tenho Alibaba, eu tenho OCI, eu tenho milhões de clouds públicas e eu tenho três ou quatro private offerings diferentes em regiões diferentes. E eu preciso ser capaz de colocar uma layer de governância em cima de tudo, ser capaz de ter visibilidade, ser capaz de shift workload, fazer qual o melhor lugar para quem, converter currency. Eu tenho o Brazilian Real, eu tenho o Australian Dollar, eu tenho que ser capaz de trazer toda essa visão, tenho que ser capaz de mostrar o custo operacional de cada departamento. Então, tipo assim, o conceito de híbrido pode ser gigantesco ou pode ser bem definido. E, na verdade, a nossa aposta é que não faz diferença. O cliente está sempre certo. E, no caso, está sempre certo porque cada um está num momento do caminho da jornada de transformação digital. Então, a ideia é encontrar o cliente onde ele está e pelo uso de melhores práticas, até a nossa própria expertise de viver esse problema, poder guiar e auxiliar, entender, mapear essa estrada, onde estão as poças, qual é a curva que tem um quebra-mola sem avisar antes. A gente já viveu isso, já passou por isso. Pois é, você está colocando isso só para a gente destacar. A CloudBolt é uma empresa que nasceu e era nos Estados Unidos, apesar de você ser brasileiro, que você estava colocando. Você mora aí nos Estados Unidos há mais de 30 anos. Você sente uma... Quer dizer, é óbvio que tem da questão de infraestrutura, mas como é que você entende essa visão? Vocês, ao virem para o Brasil, é porque o mercado aqui está ficando semelhante ao mercado dos Estados Unidos, ou essa expansão é necessária por conta do tamanho do Brasil e da América Latina. Pois é. Então, você tocou numa parte bem importante, o DNA da companhia. Eu sei que tem meio que aqueles bordões de não é o produto, as pessoas, isso e aquilo, mas é importante. Eu vivia... A minha vida profissional era de integrador. Eu vinha... As pessoas compravam um enterprise software, nunca faz o que a pessoa prometeu que vai fazer, e eu vinha por trás usando APIs, criava front-end, criava toda uma estrutura para rollback, access control, para trazer e tornar aquilo mais fácil de ser consumido. Da mesma maneira, o meu co-founder, Bernard Sanders, fazia a mesma coisa, o nosso CTO. Então, o nosso DNA é todo de pessoas que entendem e vivem o problema. Não é só... Ah, eu sou um programador, e eu faço um programa bem claro, uma API bem limpa, mas que não tem nada a ver com a realidade. Sobre o mercado brasileiro. Primeiro que a América Latina como um todo é um mercado muito grande. As dificuldades para alguém, apesar de eu ser brasileiro. Para eu poder entrar no mercado brasileiro é a falta presencial. Tem um pouco da questão cultural. Negócios no Brasil são feitos de maneira diferente, que negócios são feitos nos Estados Unidos. No Brasil, você tem que tomar aquele cafezinho, você tem que ter aquele olho no olho. É uma questão mais pessoal. O relacionamento interpessoal é mais importante, talvez. Nos Estados Unidos, você pode vender sem olhar na cara. Você entra no website, lê, gostou, vou comprar. Faz até compras grandes assim. No Brasil, não funciona. Então, a gente agora tem o útil ao agradável. O momento da transformação é o momento certo. E a parceria é a parceria certa. Temos as pessoas que conhecem o mercado, que podem fazer essa parte. Eu estou explicando isso por quê? Porque parte da resposta é... Eu, na verdade, não conheço o mercado brasileiro, necessariamente. As generalizações, em geral, são burras. Mas funcionam. É por isso que elas existem. Então, de modo geral, o mercado brasileiro está dois anos atrás do mercado americano, né? E dois anos à frente, de mercados de outras áreas geográficas. É lógico que existem exceções. Mas, baseando nisso, não só a gente pode entrar, né? Quando a pessoa está comprando uma C&P no Brasil, ela já não está comprando a primeira geração de C&P. Ela já pode comprar a segunda geração. Porque ela já pode se basear nos dois anos de experiência, né? Que os clientes aqui bateram a cabeça. Que a gente andou junto. Então, tem todo esse histórico, todo esse aprendizado que a gente pode trazer, né? E fazer um... Ajudar mesmo, né? Assim, o... Nós sabemos que... Qual é a promessa da Cláudia, né? De migrar para uma nuvem. O que você ganha com isso? E o que você perde com isso? O que você está abrindo mão? Quando o barato sai caro, né? E evitar, porque já passamos por isso, já conhecemos isso. Então, essa parceria que eu acho que é muito legal. Essa é a chance de ajudar a fazer certo da primeira vez. Aqui no Brasil está se buscando muito a questão da orquestração. E a orquestração ganha cada vez mais um papel importante na questão da nuvem, né? Até por conta da questão dos ambientes multi-cloud. Você também entende que a orquestração é um papel fundamental nessa jornada de uso da nuvem? É. Na verdade, é... É talvez o ponto mais importante e o ponto mais difícil, né? Porque a grande vantagem da nuvem, a grande agilidade que a nuvem dá, né? É só... Você tira o gargalo da garrafa do TI, né? Mas você não resolve o problema básico, né? Porque quando se fala de orquestração, as pessoas imaginam a integração entre ferramentas, né? Ferramentas terceiras ou nuvens, nuvens privadas, nuvens, né? E ser capaz de mapear o workflow, né? Vai daqui pra ali. Nesses casos, vem a logical divisão, coisas assim. Mas é muito além disso, né? O que você precisa... Pra você ter uma... Um sucesso numa implementação, né? De transformação digital, você precisa resolver a interoperabilidade entre times, né? O DevOps tem necessidades reais, né? E objetivos reais. E o seu ITOps, né? O seu BackOffice, como se chamava antigamente, a parte que realmente cuida. São... E nem sempre essas necessidades, esses KPIs, né? Esses mandates, né? Que a firma manda, são iguais pra esses times diferentes. E tem o SecOps. E você tem o FinOps, né? Que é o pessoal que vai pagar a conta e que tá interessado... Quanto isso tá me custando, né? Qual é, de fato, o meu saving aqui nessa jornada pra cloud? Você põe na cloud, aí você passou de compute, você tem todos os serviços, né? Function as a service. Tudo as a service, né? Cada dia aparece um novo. Todo developer vai querer consumir aquele novo, né? Então, é o barato ainda que vai aumentando, vai... E a parte mais difícil, na minha visão, pela minha experiência, né? É botar de volta o gênio na lâmpada. Uma vez que o time de DevOps tem todas as ferramentas à disposição, nunca se diminui o número de ferramentas que uma companhia usa. Só aumenta, né? E aumenta porque as ferramentas são novas e tem novas ferramentas, ou até por aquisição, né? A sua companhia tá crescendo, você compra outra. Vocês usavam, primeiramente, Amazon. A outra companhia usava, primeiramente, Azure. Não tem... Você não pode parar, né? Uma linha do seu serviço, ter uma disruption tão grande de que nada funciona até migrar tudo pra um ou pra outro. Você tem que ser capaz de adaptar. Você tem que ser capaz de rodar todas ao mesmo tempo. Você tem que ser capaz de convergir de uma maneira transparente, né? Então, a orquestração, pra mim, né? O termo orquestração vai muito além, né? De só a interoperabilidade de produtos e ferramentas. É a interoperabilidade de times e pessoas, né? E personalidades que precisam interagir com a Cláudia. Essa é a parte que ninguém pensa bem na Cláudia. Você pensa, ah, eu não preciso mais manter minha infraestrutura. E a Cláudia, de verdade, tem todos os dials, né? Todos os botões pra você, turno de segurança, disso, daquilo. Só que os times que interagem com cada pedaço da Cláudia são times diferentes. E se eles não se comunicam, e se você não tem uma plataforma que traz essa colaboração, né? E que considera a colaboração, a configuração como uma parte básica, real, do processo, que se ela mesma precisa ser gerenciada e fine-tuned dia a dia, hora a hora, se for necessário, você não vai ter sucesso. Então, pra mim, é isso que é o grande... O grande diferenciador da Cláudia Bolt é isso. é o gerenciamento dos processos e dos processos humanos também, né? E a facilitação da... Criando as pontes entre produtos, entre ferramentas e entre times.